Você não comeu seu brócolis. Se não comer, não tem TV. Milo, isso é brócolis? Não, isso é vômito. Isso é o que vem depois de comer brócolis. Eu mandei você comer. Não vai me obrigar a comer agora, vai? O que eu disse não foi legal. Vou pedir desculpa a ela. Mãe? Solta ela! Espera aí, me solta! Estou numa nave espacial. Isso é tão legal! Eu estou brincando com você. Bem-vindo a Marte. Meu nome é Gribble, esse é meu parceirinho. Toca aqui. O que está acontecendo? Marte precisa de mães. Por isso os alienígenas estão roubando as mães da Terra para criarem seus filhos. Quem diria que ser mãe é tão difícil? Eu tenho que salvar minha mãe. Como é que a gente vai passar pelos marcianos? Retropropulsor. Vou pedir um desses no Natal. Quando disparar laser em alguém, tem que dar outra roupa de baixo para essa pessoa. Boa! 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 O que é isso?